Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Guiando por São Paulo. Hoje vou levá-los para conhecer a Galeria do Rock. Sou Edson Messias, Guia Regional Nacional América do Sul e embarque conosco nessa viagem. A Galeria do Rock situa-se entre as ruas 24 de Maio e Avenida São João, no número 439, próximo ao Largo do Paissandu, ao Teatro Municipal e à Praça da República, no conhecido Centro Novo da cidade de São Paulo. De fácil acesso pelo Metrô República, busque pelo Centro Comercial Grandes Galerias. Falando assim, é difícil conectá-lo ao nome como local é popularmente conhecido, mas estamos na famosa Galeria do Rock. Foi construída em 1962 e inaugurada em 1963. Os responsáveis pelo projeto foram o Escritório de Arquitetura Sifrit e Bardet, em parceria com a construtora Alfredo Matias S.A. Uma arquitetura eclética com seus sete andares contando com o subsolo e o terraço. O edifício já mostrava uma tendência pela especificação do comércio. na época, o seguimento têxtil predominava na galeria, que abrigava mais de 100 alfaiates, lojas de serigrafia, salões de beleza e assistências técnicas para produtos eletrônicos. No ano de 1976, após passar quase meia década vazia, a galeria ganhou sua primeira loja punk, a Wop, Bop, loja essa que foi mal vista pela administração por conta do visual de seus clientes, punks, skinheads e headbangers. Na primeira metade da década de 80, tornou-se algo comum abrir lojas de discos na galeria. Aos poucos, começaram a abrir muitas responsáveis pelo gênero do produto por aqui. Em 1993, houve oficialmente o fim da proibição a lojas punks e outras tribos urbanas. As lojas do gênero rock tornaram-se soberanas, resgatando a tendência pela especificação do espaço, mas com um perfil completamente diferente do início da década de 60. Atualmente, o espaço possui 450 estabelecimentos comerciais com predominância para o comércio de produtos relacionados ao gênero rock, hip-hop e artigos para skatistas. Agora, vamos começar o nosso tour pelo subsolo. Você sabia que a galeria do rock possui uma nascente? Então, bora ver! A região do Largo do Paissandu era, no século 19, conhecida como as Alagoas de São Paulo. Uma região inundada. Em 1870, a região era conhecida como o Tanque do Zúnega. Por conta disso, todo o subsolo dessa região conta com um lençol freático muito baixo, que é o caso dessa nascente no subsolo da galeria. No primeiro andar, se destacam as lojas de moda atual. Tênis, camisetas da NBA, meias, camisas do seu time do coração. Todas as melhores marcas como Adidas, Nike, Puma e muitas outras você encontra aqui. Vai encontrar a maior variedade de tênis All Star do Brasil, assim como camisetas estampadas e bonés. Já o subsolo é praticamente uma extensão das lojas do primeiro andar. A única diferença são os salões de beleza, especializados em aplique de cabelo e 2 bares. Acessando a escada rolante, você chega ao segundo andar. Aqui você encontra mais itens relacionados ao Rock and Roll. Das bandas, você encontra camisetas, acessórios, canecas, roupas para shows, lojas de discos, equipamentos e lojas de skate e um salão de cabeleireiros exóticos na varanda da Avenida São João. No terceiro andar, a presença de lojas de Rock diminui e as de produto Dick aumenta. Aqui você encontra produtos relacionados a quadrinhos, videogame, cultura pop, cosplay e lojas de bonecos, que são a melhor parte desse andar, além das camisetas temáticas e discos. A partir daqui, você só consegue acesso aos outros andares pelas escadas. No quarto andar, a maioria das lojas são de itens de tatuagens, estamparias e gráficas. E algumas lojas relacionadas ao Rock and Roll. Neste andar, há uma loja de costura especializada em cosplay. Algo raro de se encontrar. Mais um lance de escada e chegamos ao quinto andar. São somente itens para estamparias, gráficas e alfaiataria. Em praticamente todos os andares existem estúdios de tatuagem e piercing. Também há tabacarias bem interessantes por aqui. O Jardim do Rock fica no terraço da galeria. É uma área destinada a cultivo de agricultura urbana. Tiortes frutas, pitangas, morangos e uma produção de mel. De abelhas jatai, uma espécie sem ferrão e nativas do Brasil. Para se defender, elas se enrolam nos cabelos das pessoas. E por conta disso, receberam o apelido de abelhas roqueiras. Do terraço, você avista a Avenida São João e o Largo do Paissanduco. O espaço foi tombado em 1992 pelo Compresp. Junto com outros monumentos de interesse para a caracterização e história do Vale do Anhangabaú. Em 2014, a galeria recebeu uma placa do Circuito Turístico Internacional da cidade de São Paulo. O local é considerado uma referência para os amantes do Hip Hop, Skate e, claro, do Rock and Roll. E agora, que você me acompanhou nesse passeio virtual pela Galeria do Rock. Venha conhecê-lo pessoalmente. Afinal, é um dos muitos atrativos turísticos da cidade de São Paulo, além de souvenirs ali existentes e pra lá de interessantes. Reforço o convite. Terei um enorme prazer em levá-lo pelas galerias do Rock and Roll. E daqui, da Galeria do Rock, eu me despeço de vocês. Passe no nosso canal, deixe seu like, assista aos outros vídeos. Se você ainda não se inscreveu, faça-o agora e até breve, se Deus quiser. Música 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 Música